Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje, como vocês já viram no título aí, é ROG na 25 de março pós-quarentena, gente, sim Fui na 25 de março, né, mas me protegi, coloquei a minha máscara, coloquei meu alquigel Não que isso impeça, né, de eu ser contaminado pelo coronavírus, mas enfim Tive que ir lá resolver algumas coisinhas, algumas tendências que estavam pra trás antes Mesmo de começar a pandemia E também comprar algumas coisas que eu já estava necessitado Então como eu já sabia que algumas lojas já estavam sendo abertas, eu fui na 25 Só que eu queria dizer pra vocês aqui, gente, vão lá, realmente, se vocês têm necessidade de comprar alguma coisa Muito importante, ou se você trabalha com isso, faz vida online, enfim Ou se você vai resolver um outro assunto mais sério Não vão, assim, tipo, ah, só porque eu quero gastar, quero comprar maquiagem Não vá pra isso, não tem necessidade, sai de casa realmente se for necessário, tá? Então, vamos lá rodar o vlog pra vocês verem como que está a 25 de março agora, pós-quarentena, né? Como que estão as lojas, qual é o procedimento, enfim E daí no final do vídeo eu venho aqui e falo de novo com vocês, tá? Bora, vem! Gente, ó, eu tô aqui na Cava de Souza, Nazaré O som vai caber, a fábrica tá de básica, mas, ó, o shopping de 25 tá ali Vocês estão vendo como tem fluxo de gente Já tá bem cheio até, por ser pandemia Fashion Makeup está ali Ó, essa aqui é a primeira loja da Fashion A Cava de Souza, Nazaré A Armarinhos Fernandes também tá aberta E eu acho que a Fifi e a Vip também já estão abertas Agora é mais ou menos umas 9 horas, então Vamos lá, ó, mas tem muita loja que tá com as portas fechadas Eles estão vendo, tipo, meia porta Deixando a galera entrar E depois eles fecham E deixa mais um pouco de gente entrar Então, ó, a Fifi também aqui Porta fechada também Não só tem um meio, pra gente ir aberta A outra loja da Fashion tá aqui Está fechada também E aí eu acho que tem que bater na porta, gente Ali a outra também tá fechada Ó, a Eligori Hugo fica daquele lado ali Também tá fechada ainda Gente, uma hora dessas já era pra estar escangarada as portas Mas tá bem fechada Ó, aqui a outra Fifi E a Vip, cadê? A Vip tá por ali, gente Gente, eu tô chamando aqui o tour pela 25 Olha só, as lojas ainda estão Com as portas fechadas Eu tô andando, por isso que tá tremendo lá Imagem pra vocês Mas olha, tem até um movimento Olha só a fila de gente pra entrar Na Galeria Pajé Então ela já tá dobrando aqui o quarteirão, ó Olha a visão, olha a visão Olha o Fernando Olha só, gente A Amorinhos Fernandes Ela abriu todas as portas das lojas Por enquanto não tem fila Eu acredito que deve ter pouca gente lá dentro Mas olha só o tamanho da loja Enorme, ó Aí tem bastante pessoas circulando na calçada Mas enfim, eu acho que pra entrar lá dentro tem que ter os cuidados, né Eles estão colocando correntes E deve ter um controle de acesso de pessoas também Lá dentro, né Mas ó Pra vocês verem Os camelôs também não estão nas ruas Não tem nenhum, ó Gente, olhem só É inacreditável ver a 25 de março desse jeito Com as lojas praticamente Com as portas todas fechadas Eu acho que os taxistas que estão gostando E os Uber, né? Porque eles estão circulando tranquilamente aqui Sem os camelôs, sem o fluxo de gente que tá tendo Mas olhem só, gente Todas as lojas com as portas fechadas Como eu tô falando pra vocês Eles estão atendendo Tem que bater na porta E daí dependendo da quantidade Que pessoas estiverem na loja Eles deixam entrar ou não Mas olhem só Estamos chegando aqui perto da ladeira Porto Geral Uma das ladeiras mais famosas de São Paulo Daí eu vou mostrar pra vocês Como que tá a ladeira Porto Geral A gente tá me chegando E daí eu vou lá na Shopping Porto Geral Também pra mostrar pra vocês Como que tá O cara me chamou de linda, louca Gente, eu tô sufocada com essa máscara Olha só a ladeira Porto Geral, gente Essa aqui, ó Isso aqui Uma hora dessa Na segunda-feira É lotadíssimo E olha como que tá Ó Agora a gente vai lá na Sousa Make Gente, olha aqui a Niasi também Tem uns poucos na porta e tal Aí o Shopping Porto Geral também Tá meio que fechado E aqui a Sousa Make, ó A Sousa Make tá com a porta fechada Acho que a gente tem que bater Pra entrar lá dentro Então vamos bater e entrar na Sousa Make Gente, a ladeira Porto Geral Bem aqui na saída do metrô Olhem só as lojas de rentazia Estão todas fechadas E a gente vai subir agora O Shopping Porto Geral Nossa, eu tô muito apegando Aquela vida Porto Geral, ó Gente, eu ia tentar entrar na Mauro Mas acho que não vou conseguir não Tem muita gente na fila, ó Essa fila aqui é pra entrar no Shopping Porto Geral Tá fechado E daí eles tão reduzindo a entrada Olhem só Não vai ser dessa vez que eu vou conseguir gravar na Mauro Bom, meus amores Vocês viram aí como que está 25 de março, né Como vocês viram no vlog A maioria das lojas estão trabalhando Com meia porta aberta Ou a porta fechada E daí você entra pela porta pequenininha Mas eles têm controle de acesso, tá? Não é todo mundo que pode entrar Então por isso que tá formando muitas filas Os lugares que têm mais filas Na 25 de março É o Shopping Porto Geral Shopping da 25 E Amarilhos Fernandes e Galeria Pajé Esses quatro lugares são os lugares que têm mais fila Então evitem ir neles Porque eles têm muita fila sim A Sousa Makes, Sousa Biju Está mais fácil de você comprar Você fica lá na filinha Mas está rapidinho As meninas entram Compra Sai e depois já entra outra turma Enfim E todas as lojas também estão trabalhando Com horário reduzido Então é muito importante que você Entre no Instagram da loja No site Enfim Ou ligue E perguntem o horário de atendimento Que eles estão fazendo aí Agora na pandemia Pós-quarentena Porque o horário ainda não voltou ao normal Outra coisa também que eu queria falar pra vocês É sobre o metrô Gente O metrô da linha São Bento Só está abrindo Acho que no sábado Durante a semana Todas as entradas e saídas No metrô São Bento Estão fechadas Ou seja Quem desce na estação São Bento Tem que caminhar Pra descer lá Na praça do NH Baú Aí você atravessa a ponte E vai pra 25 Que foi o que aconteceu comigo Na segunda-feira Então é mais ou menos isso aí Que eu queria falar pra vocês Mas as lojas estão trabalhando Com cartão normal Dinheiro Enfim Tá Então é mais ou menos isso Mais uma vez eu quero falar pra vocês Só saio de casa Se realmente for necessário Não vá na 25 Só bater perna Tá gente Vá se você realmente Necessita comprar Alguma coisa importante Enfim É isso Acho que vocês conseguiram ver O vlog Tá É Estamos aí nessa crise Nessa pandemia Nesse país Mas eu creio que o nome de Jesus Vai passar Vai ficar tudo bem E você que gostou do vlog Comenta aí embaixo O que você achou Como é que você está Pensando Reagindo Sobre toda essa pandemia Que a gente está tendo Aqui no nosso país Então é isso Aguarde que nós vamos ter Dois vlogs Um na Souza Make E um na Souza Biju Queria muito ter gravado Na Mauro Na verdade não É Souza Make E Vi Makeup Queria muito ter gravado Na Mauro Mas como vocês viram aí No vlog A fila estava muito grande Para entrar no shopping E eu não queria ficar em fila Para evitar a contaminação E etc Então eu não quis ficar na fila Então por isso Que eu não consegui gravar Na Mauro Mas na outra oportunidade Eu vou Esse mês Eu não sei se eu vou mais em 5 Acho que eu só irei mês que vem E daí eu gravo lá Na Mauro Beijeterias para vocês Tá gente Então é isso meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Não deixe de me seguir lá no Instagram Tá Tchau Mua